E aí você se pergunta, o que nós reivindicamos em Pedreiras? Cara, eu acredito que nós não precisamos nem dizer. Põe o pé na rua, ande pela sua cidade. E você verá muitos motivos para nessa quinta-feira se juntar aos milhares de jovens brasileiros que estão indo às ruas, aqui na sua cidade, em Pedreiras. Nessa quinta, às 18 horas, saída da Praça da Sucã, co-destino à Praça Corrêa de Araújo. Durante o percurso, faremos algumas paradas na avenida mais importante da nossa cidade, a Avenida Rio Branco. Vem pra rua!